Música Esse líder quer o Santos, o Palmeiras é o líder 19 e tem um jogo a menos né, ele venceu o jogo, se voltar tudo normal vamos para 22 com o time do Palmeiras né, mas jogo ainda subjutos contra o time do Botafogo, Santos 17, Atlético Mineiro 15, Botafogo 15, Flamengo 14, Bahia 14, Inter e São Paulo 13, Corinthians 12, Atlético Paranaense 10, Ceará tem 10, Goiás 9, Grêmio 8, Cruzeiro 8, Chapecoense 7, Fluminense 7, a linha do rebaixamento Fortaleza 7, Vasco Meadúzia, CSA 6 e Havaí 4 pontos. Música